Estou-me a enjoelhar, mas não penses que vou pedir para casar-lhe. Apenas tenho o cordão por atalho. Isto não foi nada planeado. Nada. Mas pensando bem, acho que ainda não tens nenhum afilhado. Talento se tu és, da cabeça até aos pés. Espalhas charme por onde passas, por isso eu caí nas tuas braças. Espalhas charme por onde passas. Já que estou a enjoelhar, aceita as mãos? Vamos lá. Obrigada. Agora que és meu padrinho, vais ter que aturar este pacotinho. Aplausos 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 Aplausos